Todos os dias você traga seus filhos, e aí vai ter uma hora que nós tiramos eles daqui para não atrapalhar o nosso culto. Pastor, essa informação é o que eu tirei? É, é, é. Todas as informações são. Leia a Bíblia do começo ao fim, você vai descobrir que a Bíblia é um livro de repetições. E só as constantes repetições formarão em nós uma cultura. Amém? Pegue a sua Bíblia. Hoje eu estou animado para pregar, meia-noite é pouco. Ninguém deu glória, né? Com medo de ficar até meia-noite. Segundo livro das crônicas. Segundo livro das crônicas. Capítulo de número 1. Segundo livro das crônicas, capítulo de número 1. Verso de número 1. Quem achou, diga eu. Eu leio e vocês acompanham. Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. Diga comigo, se esforçou. Se esforçou. Outra vez. Se esforçou. E o Senhor, seu Deus, era com ele e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas e aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, chefes dos pais. E foram Salomão e toda a congregação. Diga comigo, toda a congregação. Dá uma olhada para a congregação que está do seu lado. Olha aí, olha aí. Com ele ao alto que estava em Gibeão. Porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus, de Kiriath-e-ari, ao lugar que Deus lhe tinha preparado. Porque já tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito Besaliel, filho de Ur. Filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o visitavam. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação. E ofereceu sobre ele mil holocaustos. Diga comigo, mil holocaustos. Mil holocaustos. Naquela mesma noite, quando? Mesma noite. Quando? Mesma noite. Deus apareceu a Salomão e disse, pede-me, pede o que quiseres que eu te dê. Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai. E a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai. Porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderá julgar a este tão grande povo? Então, Deus disse a Salomão, porquanto houve no teu coração, que não pediste riqueza, nem fazenda, nem honra, nem a morte dos teus inimigos, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo sobre o qual te pus rei, sabedoria e conhecimento te são dados. E te darei riquezas, fazendas, honra, o qual nenhum rei antes de ti teve. E depois de ti, tal não haverá. Dá uma olhada para alguém. Pentecostal, irmão. Coisa triste é sentar perto de gente fria. Parece que o culto não acaba nunca, é uma demora de nada. Procura um crente muito pentecostal e diz para ele assim, quer ter de Deus o que ninguém nunca teve. Está ruim, está ruim, vamos de novo. Quer ter de Deus o que ninguém nunca teve. Viva com Deus como ninguém viveu. Vamos de novo. Quer ter de Deus o que ninguém nunca teve. Viva com Deus como ninguém viveu. Quer ter de Deus o que ninguém nunca teve. Ofereça o que ninguém ofereceu. Quer ter de Deus o que ninguém nunca teve. Se comporte como ninguém se comportou. Engraçado que eu sempre que leio esse texto, e confesso que eu já li inúmeras vezes, Sempre que eu leio esse texto, acredito que como eu, você, também pensa na proposta de Deus feita a Salomão. Imagine que um dia Deus chegou em Salomão e disse, Salomão, pede o que você quiser. Pergunta que não cala é, Marcos, se Deus te desse uma oportunidade desse tipo, qual seria o primeiro pensamento que você teria? Se Deus aparecesse hoje, pastor Léo, o Senhor dissesse, o que você quer que eu te dê? Acredito que como eu, a maioria de nós, pediríamos coisas palpáveis e alcançáveis. A maioria de nós pediríamos talvez saúde, porque na nossa mentalidade, saúde é fundamental para qualquer coisa que formos fazer. Outros talvez pediriam prosperidade, porque prosperidade é o que vem lhe faltando ao decorrer da vida. Salomão recebe uma oferta de Deus ímpar e dentro da oportunidade que Deus está dando a Salomão. Salomão, o que nasce em seu coração é o desejo de sabedoria e de conhecimento. Sempre que você tiver o cuidado de ler o texto que eu acabei de ler, você precisa analisar o que é que Salomão está fazendo para receber um convite como esse. Por que é que Deus decide encontrar a Salomão? Por que é que Deus decide abrir a Salomão? Meio que uma proposta de gênio, dizendo, Salomão, pede o que você quiser que eu te dê. Quando eu leio o texto, eu encontro alguns comportamentos em Salomão, que sem sombra de dúvida farão toda a diferença no nosso ano. Algumas coisas estão inseridas aqui, no capítulo de número 1º, que sem sombra de dúvida pode complementar todo o nosso ano. Quando você tem o cuidado de ler o texto, descobre que Salomão está com uma grande responsabilidade. Responsabilidade de Salomão é governar o povo de Deus após o falecimento de seu pai Davi. Salomão, ou o texto do capítulo 1º, está sofrendo uma mudança de fase, uma troca de autoridade. Está saindo o período de Davi e está iniciando o período de Salomão. Curioso pensar sobre isso, porque sempre que você lê alguém substituindo alguém, você precisa entender a quem ou quem está sendo substituído. Eu sempre tenho em mente que substituir alguém incompetente, alguém arcaico, alguém atrasado, alguém sem mentalidade, alguém que não está olhando para o futuro, alguém que não está preparando um novo tempo, é uma tarefa fácil. Por quê? Porque muito provavelmente estarei substituindo alguém que está atrasando ao invés de adiantar. Mas a missão de Salomão é complexa, porque ele está assumindo o trono no lugar de um dos maiores reis de todos os tempos. Quando você lê a trajetória ou biografia de Davi, descobre que Davi muito poucas vezes teve dilemas externos. Os dilemas de Davi geralmente acontecem de forma interna ou familiar. Davi não conhecia derrota. Davi é o homem que derrotou o gigante Golias. Davi é o homem que estruturou, aleluia, a nação de Israel de maneira que o povo adorasse ao Senhor. Davi é alguém que tem um currículo invejável. E quando Davi morre, Salomão recebe a oportunidade em Deus, e o lugar do grande rei Davi. Quando você lê o texto que eu acabei de ler, descobre algumas verdades e alguns comportamentos que chamaram a atenção de Deus. O primeiro comportamento que Salomão tem para chamar a atenção de Deus é que esse Salomão esforçou-se em seu reinado. E o texto diz que o Senhor o magnificou. Ou seja, Deus não torna Salomão para que Salomão se esforce. Salomão se esforça e Deus honra Salomão. Parece-me que a honra que Salomão recebe vem depois de um comportamento de esforço. E o que a gente precisa ter em mente é que algumas coisas que vamos viver não receberemos uma fala de Deus de forma imediata. Deus não vai se apresentar a nós dizendo, você precisa se esforçar. Deus não vai se apresentar a nós dizendo, eu estou contigo. Deus não vai se apresentar a nós dizendo, eu vou te dar graça. Deus não vai se apresentar a nós dizendo, eu vou te honrar. Algumas coisas. Deus vai ficar esperando um posicionamento nosso, para liberar algo que nós não temos condição de viver. Quando eu leio o texto, descubro que esse Salomão não está esperando uma autorização. Quando eu leio o texto, descubro que esse Salomão não está esperando uma ordem. Esse Salomão decidiu esforçar-se no Senhor e em seu reinado. E a partir daí, Deus começou a honrar a Salomão. A verdade prática é que eu sempre entendo que Salomão está arrancando força da fraqueza para viver um propósito maior do que a sua realidade. E o que você precisa ter em mente é que para atrair a atenção de Deus, teremos que ter destreza para ter um comportamento de alguém que acreditou na palavra que recebeu. A grande verdade nossa é que nós estamos esperando uma fala de Deus dizendo, levanta. Estamos esperando uma fala de Deus dizendo, não temas. Estamos esperando uma fala de Deus dizendo, esforça-te. Ele te trouxe para dizer, não espere eu falar. Vai tendo o comportamento que eu vou te ajudando. Vai tendo o comportamento que eu vou te levantando. Vai tendo o comportamento que eu vou fazendo por você. Vai se esforçando que eu vou abrindo. Vai se esforçando que eu... Pastor, e se Deus não falar nada? Esforça-te. Pastor, e se Deus não deu uma palavra dizendo, está comigo? Esforça-te. Algumas coisas Deus está esperando uma atitude sua. Para dar start, para começar. Queria que você segurasse na mão de alguém que está no mesmo culto que a gente. Enche esse pulmão de... Vai ficar parado ou vai começar de hoje? Vai, vai. Vai ficar parado ou vai começar de hoje? Posso te dar um conselho de Deus? Nesses 12 dias, esforça-te. Arranca a força da fraqueza. Vai ter dia que você vai estar cansado. Vai ter dia que você vai querer ficar. Vai ter dia que você não vai ter ânimo para levantar. É nesses dias que você precisa ouvir a voz. Dizendo, levanta, rapaz. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. O sucesso de algo não respeita a sua inconstância. Salomão não está esperando Deus falar para fazer. Salomão faz o que Deus vem. Sabe o que eu fico imaginando? Onde eu estaria se eu esperasse Deus falar? Ou me dar uma palavra de encorajamento? Na maioria das vezes que eu tomei uma atitude. Pastor, o senhor está ignorando Deus falar? Não, eu estou tentando te dizer que Deus só está esperando você mover-se. Vou esperar, pastor. Alguém vem comigo por oração? Não, vem você. Vou esperar, pastor. Alguém me chamar para a campanha? Não, vem você. Vou esperar, pastor. Alguém me oferecer carona? Não, vem você. Vou esperar, pastor. Alguém me ajudar? Não, vem você. Pastor, eu vou esperar alguém me ajudar orando, jejuando. Não, irmão. Vem você. Dá teu jeito de fazer as coisas acontecerem. E o texto diz, Deus honra o salão. É verdade. É verdade. Palavras de Deus não anulam percalços de propósito. Palavras de Deus, Deus. Não anulam os percalços do propósito. Ou você acha que Jesus não tinha uma palavra quando parou no Egito? Ou você acha que Moisés não tinha uma palavra quando parou no deserto? Ou você acha que Abraão não tinha uma palavra quando ficou rodeando o terra? Ou você acha que Israel não tinha uma palavra quando ficou rodeando o deserto? Pastor, por que não pararam? A maioria das histórias que eu conheço, que marcaram outras vidas, não nasceram de uma palavra, nasceram de um comportamento. É que a gente está esperando a palavra que vai nos transformar em outro, Alex. A gente está esperando uma palavra que me faça mudar de vida. Que Deus me encontre como encontrou, de repente, em Isaías. Mandou o anjo como Atenas, tocou-lhe a boca e perdoado foram os seus pecados. Ou, de repente, que eu esteja próximo ao rio Quebá. Abra-se aos céus como Ezequiel e eu tenha visão de Deus. De repente, uma visão como a de Paulo no caminho de Damasco, cai do cavalo, abre o céu, Jesus. Deixa eu te dizer uma verdade. A maioria das grandes coisas que você vai viver, Deus nem vai se manifestar. Mas quando você tomar uma posição, Deus... É que a gente quer as glórias do trono. Deixa eu usar esse termo só para que você entenda. O que a gente não quer é o processo que nos coloque lá. A gente quer pregar para a multidão. O que a gente não quer é o processo que nos coloque lá. A gente quer cantar e o Brasil, os Estados Unidos, ouvir nossa voz. O que a gente não quer é o processo que nos coloque lá. Salomão me dá uma aula. Deus não veio falar. Foi Salomão que foi. Aí quando o Salomão vai, Deus desce. Dá uma olhadinha para alguém, para ver se ele veio para o culto. Ele diz assim, quando você se levantar... Não, está ruim. Vamos, vamos. Quando você se levantar, Deus desce. Vamos, vamos. Quando você se levantar, Deus desce. Quando você se levanta... Só que Salomão se levanta, tem duplo. Salomão se levanta... E não se levanta sozinho. A Bíblia diz que ele chama o povo. Porque tudo que Deus faz na vida de Salomão, abençoa o povo. Ouça, Deus não faz nada na vida deste altar, dos pastores dessa igreja, que não vai abençoar você, consequentemente. Salomão, ao perceber que Deus está honrando ele, a primeira coisa que faz, chama o povo. Ô irmão, ô irmão. Vou dizer uma coisa. O que acontece aqui, acontece aí. Porta que abre aqui, abre aí. Cura que vem aqui, está aí. Ah, não sei se você está no mesmo culto que eu. Mas Salomão me dá uma aula. Porque ele podia ter ido para o monte sozinho. Mas líder nenhum que recebe uma visão de Deus. Aleluia. Quer esconder o que Deus falou. Ele precisa compartilhar. Bora para o monte. Deus nos chamou para a congregação. Bora para a congregação. Deus não vai. Estou esperando você abrir a boca. Porque estamos em um culto propício para Deus liberar algo. Sobre a nossa vida que você é incapaz de liberar. Se eu sou Salomão, pastor Fabrício, Deus está me honrando, eu vou para o monte sozinho. Vou para a congregação sozinho. Vou buscar sozinho. E o que vai acontecer lá? É meu. Só que Salomão me dá uma aula. Ao invés de viver sozinho, compartilha. Sabe por que nós estamos fazendo, pastor? Pastor, serão doze dias de evento, né? Vai ser cansativo para todo mundo. Pastor, a gente precisa participar. Por quê? Porque o que pega aqui, pega aí. O que abre aqui, abre aí. Se a bênção vem para cá, vai para aí também. Estou esperando você abrir a boca. Se Deus cura aqui, cura aí também. Se Deus abre porta aqui, abre porta aí também. Isso é um corpo. Não, não. Aqui é um corpo. É uma engrenagem. Todo mundo precisa dar o mesmo passo. Ir para o mesmo lugar. Ter a mesma visão. Querer as mesmas coisas. Ter a mesma expectativa. Sonhar. Escuta. Enquanto você for daí, e nós daqui, você corre o risco de assistir um monte de gente passando na tua frente. Agora, quando você linkar na engrenagem, Salomão vai subir para a congregação, para adorar. E a igreja de Salomão sobe junto. Posso te dar um conselho? De Deus. Para os teus doze dias serem de fato e verdade, diferenciados. Vem junto. Segura na mão de alguém, bem disfarçadamente, e diz, vamos junto. Vamos, 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 vai, vai, vai. Vamos junto, vamos, vamos, vamos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai sacrificar. Junto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai adorar. Junto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai confiar com o altar. Junto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar Deus. Junto. O que é que a gente vai fazer? A gente vai receber de Deus. Junto. Não, aqui não é. O indivíduo ali precisa acabar Na nossa mente e no nosso contexto Aqui não cantamos um Cantamos um grupo que adora a Deus Aqui não, não Não tem uma pessoa na porta Tem um grupo adorando a Deus Aqui não, não tem alguém cuidando do sol Tem um grupo adorando Pra que o que eu estou falando Seja uma realidade O que eu preciso viver aqui Você precisa viver aí Pra que você colhe o que eu estou vivendo Você precisa também Fazendo o que eu estou fazendo Aproveita que tem alguém tenso do teu lado Faz assim pra ele Together Não é política de Sérgio Cabral não Tamo junto Ô gente, tamo junto Ô gente A porta vai abrir pra todos nós A resposta vai vir pra todos nós Cura Não, não Ah pastor Eu fui no culto Irmã fulana recebeu a cura Não, quem recebeu a cura Foi a igreja Pastor, eu fui no culto Irmão recebeu a cura Não, quem recebeu a oportunidade Foi a igreja Não dá Não tem como chegar no culto aqui Com o corpo E dizer pro pé Fica aí Que eu vou ali cantar Sobe que você é pouco Sobe todo mundo Ana, todo mundo Faz todo mundo Salomão diz Vou subir E o povo? O que que a gente vai fazer nesses 12 dias? Adorar Não, tá fraco Adorar Buscar Tá ruim Adorar Buscar Sacrificar Ser cheio Porta aberta Resposta de Deus Pesso chegando Sobe o Salomão E não sobe só Sobe junto Sacrificaram junto Só que aí aparece A diferença Entre gregos e troianos Entre um e outro Porque o texto Destaca algo Diz que esse Salomão Começou a oferecer E gostou Edson Da proposta de oferecer Ofereceu um boi de Débora Dois bois Débora Três Não satisfeito? Ele diz Mata dez logo Dez bois Não satisfeito? Mata vinte Vinte bois Não satisfeito? Mata seis Sem bois E ele vai subindo E a oferta vai subindo Eu posso te dar uma palavra de Deus Não seja um adorador Conformado Sempre tem em mente Que você podia ter feito mais Sempre tem em mente Que dá pra ter dado Um glória a mais Sempre tem em mente Que dá pra ter melhorado A oferta um pouquinho mais Sempre tem em mente Que você A lua podia ter se esforçado Um pouco mais Salomão vai oferecendo Sem bois Duzentos bois Trezentos bois E os irmãos lá de Minas Gerais Que tá colecionando bois Tá dizendo Pra que isso? Dá uma olhada Pra esse boiadeiro do teu lado Aí tá Deus tá falando com você Né Deus? Dá uma olhada Pra esse boiadeiro aí Do teu lado Quinhentos bois Seiscentos bois Imagina, pastor Fabrício Aquela fazenda Que o senhor comprou Com muito trabalho Aquele mundo de gado Que Deus te deu Subindo-se Lá em cima Um Deus Fazendo assim Tá na hora de você parar De ser esse adorador Conformando o que você é Que só faz o trivial O comum Só vem culto Porque é normal vir Tá na hora de você parar De ser esse adorador comum Que canta do mesmo jeito Que levanta a mão Do mesmo jeito Que oferece a mesma coisa Irmão Muda a oferta Sobe mais cedo Sobe mais cedo Os comuns Oh, oh Os comuns Não recebem visita de Deus Deus exige um padrão Lá em cima Um dia alguém começou a cantar E cantou feio demais Eu gosto de guardar Minha opinião Eu sou senhor Do que eu penso Escravo Só do que eu falo Mas do que eu penso Eu sou dono Mas aí ele caiu Na bobeira de dizer Pastor, o senhor gostou Eu disse Cara, se fosse pra mim Eu tinha te batido De tão ruim que foi Eu disse Pastor, mas Foi ruim Eu disse pra mim Ele disse Ainda bem que Jesus Não é igual o senhor Né pastor Eu disse É Porque eu ofereci pra ele O meu melhor Diz Na ótica de quem? Existe um monte de adorador Que só faz o normal E o pior Não é oferecer qualquer coisa É oferecer qualquer coisa Achando que está dando o máximo O céu tem padrões Se pra mim estava ruim Imagina pro dono dos céus Porto de Deus Porto de Deus Quer ver as coisas mudarem Muda a oferta Não fala de dinheiro, não Quer ver as coisas mudarem Muda a oferta Intensifica Salomão me dá uma aula Porque quando já tinha 500 bois Alguém disse Pode parar Ele disse Intensifica Intensifica Eu vou deixar você segurar na mão de alguém Pra ver se ele acorda E diz Intensifica Vai, vai Intensifica Quer ver as coisas Intensifica Pra Deus O melhor do teu louvor Pra Deus O melhor do teu dinheiro Pra Deus O melhor do teu trabalho Pra Deus O melhor do teu servo Intensifica Daqui a pouco Era tanta oferta Que tinha mil Acabou a hora da oferta E tinha oferta queimando Aí o texto Aí o texto me dá um detalhe rico Diz que Salomão Ofereceu Tanta oferta Que chegou A mil Verso 7 Diz Naquela mesma noite Naquela mesma noite Ainda hoje Deus vai surpreender alguém Que está entregando o melhor Vou de novo Ainda hoje Ainda hoje Deus vai surpreender alguém Que está entregando o melhor Cansado Vai estar aqui Cansado Vai estar aqui Exausto Vai estar aqui Na mesma noite Deus fechou o expediente Ele disse Eu não atendo Mais ninguém Eu vou descendo Os aposentos De Salomão Não vindará Esse dia Pra dois ou três Diz pra ele A senhora Não vindará Esse dia Sem que Deus Visite alguém Que está tendo Uma salmão É pela mesma noite Deus foi lá Nos aposentos Chegou lá Ele acorda Salomão E diz Salomão Vem pra ser nós Vem pra ser nós Vem pra ser nós Naquela mesma noite Vaguinho Vem pra ser nós Ele diz Pede Porque pastor Ninguém supera Deus em dar Eu vou dizer isso de novo Ninguém supera Deus em dar Vou dizer a terceira Ninguém Não importa O que é que você ofereça Ninguém supera Deus em dar Por isso João 3,16 Classifica o nível De entrega de Deus Porque Deus amou O mundo De tal maneira Que deu Seu filho unigênito Pra que todo aquele Que nele quer Não pereça Ninguém supera Deus em dar Quando o assunto É entrega Deus é especialista Deus desce lá E diz Pede Pede O que é que você pediria? Qual seria o seu pedido? Aí esse Salomão Ele podia ter pedido Qualquer coisa Irmão Qualquer Não Eu vejo Qualquer coisa Pastor E por que é que Salomão oferece Mil holocaustos Baseando-se em pelo menos Três coisas Baseando-se No que Deus já fez Mestre de número 8 Salomão diz assim Eu já sei o que o Senhor fez Por meio do teu servo David Sabe o que o Salomão está dizendo? O Senhor é capaz de fazer Tanta coisa Que não importa o que eu faça Aqui no altar Eu não supero o Senhor Eu posso pôr mil Dois mil Dez mil Cem mil Eu já vi alguém Colocar um milhão de reais De oferta Irmão Eu vou dizer muito Pastor Pra quem? Pra quem está dando Ou pra quem está recebendo? Sabe por que Salomão faz isso? Primeiro Sabia quem Deus era Vou tirar a palavra de Deus Pra esta noite Se você estiver sem esperança Se você estiver sem esperança pra agora Concentre-se no que Deus já fez Concentre-se no que Deus já fez Vou dizer a segunda vez Vou dizer a segunda vez Concentre-se no que Deus já fez Na falta de especulação Na falta de expectativa Pro teu 2024 Concentre-se no que Deus já fez Na falta de expectativa Pro teu casamento Concentre-se no que Deus já fez Na falta de expectativa Pra tua saúde Concentre-se no que Deus já fez Na falta de expectativa Pro teu ministério Concentre-se no que Deus Deixa eu te dizer Que Deus não está aprendendo com você não Deus já sabe como trabalhar Já sabe por onde vir Salomão está dizendo, Deus, eu estou colocando uma oferta Porque eu já sei do que o Senhor é capaz Isso eu posso te lembrar Teu Deus é capaz, é capaz De pegar um homem de cem anos E lhe dar um filho Teu Deus é capaz De abrir um mar vermelho para você passar Teu Deus é capaz de parar um jordão Teu Deus é capaz de derrubar um gigante Teu Deus é capaz de Mávida de expectativa Concentre-se no que Deus já fez Eu entrei 2024 sem expectativa Não sei o que vai ser Desse próximo mês Deixa eu te dizer uma coisa, centro Porque isso é importante Porque você só chegou aqui Porque Deus já fez Se era para tu estar morto e estar vivo Era para estar quebrado e estar trabalhando Era para estar enfermo e estar sã Era para estar na cachaça e estar liberto Era para estar divorciado e estar casado Está preocupado porque era para estar sem filho Ter uma família linda Está preocupado porque era para estar doente e estar aqui adorando Está preocupado porque eu estou esperando você abrir a boca Isso, pastor Será que ele ainda vai Vai, vai, abre a boca Eu estou esperando Era para você Ele te achou Quando ninguém queria a conta com você Te deu um banho de misericórdia Regeneração Te batizou no Espírito Santo Te colocou aqui Adore a Ele Pelo que Ele já faz Sabe quantos casamentos se desfizeram em 2023? Sabe quantos casamentos se desfizeram em 2023? Dá uma olhada para o lado Para o teu cônjuge Olha, olha, olha Pastor, mas a gente ainda está bambiando Você não entendeu Deus não está aprendendo com a tua crise, não Ela não está dizendo Eu te ofereço uma oferta Porque eu sei Do que o Senhor É capaz Tu não ia ter filho Aí o texto continua dizendo assim, Cássio E agora? Agora Não é uma indagação É um tempo Está dizendo Nesse tempo Faz de novo Segura no meu nome Segura, segura Segura, segura Segura, segura É bom a gente lembrar Tudo que Deus já fez É gostoso Eu já ouvi muitas histórias do que Deus já fez Muitas Eu já participei de muitos cultos que Deus fez Muitas Eu prego desde a minha adolescência Sou filho de crente Pai crente Mãe crente Nunca me desviei da igreja Não Eu já ouvi um monte de coisa que Deus já fez Mas eu seria o mais miserável dos homens Se eu só olhasse o que Ele já fez E não tivesse a convicção de que Ele ainda faz O teu Deus Não é só um Deus Que já abriu uma vermelha de gelo Teu Deus Não é só um Deus Que já derrotou Aleluia Inimigos Teu Deus Não é só um Deus Que já Aleluia Parou uma vermelha Não, não, não Teu Deus É um Deus Que continua fazendo E eu quero ser boca de Deus E Edsemane Pra dizer Que 2024 Será o ano Em que Deus Mais fará Grandiosidade Sobre a nossa vida Não sei se como Salomão Você consegue orar Mas se você pode Levanta a tua mão Levanta a mão de alguém O mais alto que você puder Vou te dar um minuto Pra abrir a boca E dizer faz de novo 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 Abre a boca Abre a boca Faz de novo Faz de novo No meu casamento Faz de novo Na minha saúde Faz de novo Na minha família Faz de novo Nos meus negócios Vai de novo No meu lar Vai de novo Faz de novo Faz de novo Faz de novo O seu povo Clama-te Mais uma vez Faz de novo Faz de novo O seu povo Clama-te Levanta a mão de alguém 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 Faz de novo Quando Ele vem aqui Mais que sempre vivo Nós Te desejamos outra vez aqui O que dizer? O que fazer? Quando Ele vem aqui Mais que sempre vivo Nós Te desejamos outra vez aqui Levante a sua boca e peça e faz de novo Faz de novo Faz de novo O Seu povo Clama-te Mais uma vez Faz de novo Faz de novo O Seu povo Clama-te 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 Diga a Ele, tu és mais que bem-vindo nessa casa Diga a Ele, mais que ser bem-vindo Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Se você acredita nessa palavra, levante as suas mãos E peça a Ele, faz de novo Peça a Ele, faz sim Peça a Ele O seu povo Clama a Ti, mais uma Vai, de novo Vai Clama a Ti Eu preciso Aleluia Aleluia Ele não para de fazer Ele não para de fazer Ele está procurando alguém Eu preciso Ele não para de fazer Ele não para de ter Eu preciso Eu preciso 發生 Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória, aleluia. Deus vai lá de novo. Aleluia. 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 Amém. 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 Em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca agora, rei Toca agora Aleluia 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 Querto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me rendere e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparar ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Diga Ele não importa Não Adorarei Somente 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 a ti Levante as suas mãos E a sua voz E diga Ele Te louvarei Glória Aleluia 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 Sim LA Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Aumente o volume da Sua voz E diga Ele te louvarei Cante a Ele, igreja, diga Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti Jesus Amém 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal